Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sou baiano com muito orgulho, baiano raiz Com certeza eu fico muito feliz de poder representar não só o Brasil inteiro, mas em especial também o meu estado E sentir que o povo se sentiu representado, pra mim foi muito gratificante Acho que não tem dinheiro que pague esse reconhecimento Sim, é verdade, poderia ser uma rede de comemoração, mas não é É pela safã olímpica Nós temos medalhistas de ouro, prata e bronze Temos um treinador careca no megafone Temos um treinador, metro sepcionou em toda posição, é verdade A mulherada arrasou nesses jogos aí, nessas Olimpíadas E sim, é uma meta minha, é conseguir incentivar, ser um exemplo Pra não ter só uma Bia, só uma Adriana, só uma Júcia, só uma Grazi E a gente ter o abcidade todo de mulheres aí E aí eu deixo de sentir o que os garotos estão começando nos projetos sociais Do que penso em começar também, que por mais que pareça ser algo muito longínquo e inalcançável É possível Mais uma bênção, deixa eu te dar um abraço Deixa eu te dar um abraço Acarajé, meu Deus do céu Primeiro eu subindo no ringue Todo mundo gritando, jornalista, tava tudo vazio Mas com todo canto que eu passava, eu viajava, baira Caraca, aí sim, hein A realização desses heróis, entre aspas, nessa representatividade do Brasil Brasil guerreiro, feliz, alegre, que vibra, canta Eu acho que traz uma nova expectativa de esperança pro povo brasileiro O boxe olímpico tem muito a oferecer A meninada do juvenil tá começando agora E vamos trazer muita alegria aí pro povo brasileiro